Meus amigos do grupo, eles vão começar agora a crescer de novo na minha frente. Eles estão fazendo isso, eles estão querendo algum contato. Alguém sabe me dizer o que é isso, por favor. Eles já fizeram isso várias vezes hoje. Ai, meu Jesus Cristo. Eles estão se revelando, eu acho. Parece um beija-flor, eu não sei o que é. Vem cá, Vena, Laura. Eles cresceram de novo no céu. Eles estão fazendo isso toda hora que eu venho na janela. Eu tô com um pouco de medo, eu confesso. Ai, meu Jesus. Não, filho, tá tudo bem, filho. Não tem medo não, tá? Meus amigos do grupo, eles vão começar agora a crescer de novo na minha frente. Eles estão fazendo isso, eles estão querendo algum contato. Alguém sabe me dizer o que é isso, por favor. Eles já fizeram isso várias vezes hoje. Ai, meu Jesus Cristo. Eles estão se revelando, eu acho. Eles estão. Parece um beija-flor, eu não sei o que é. Caramba. Vem cá, Vena, Laura. Eles cresceram de novo no céu. Eles estão fazendo isso toda hora que eu venho na janela. Eu tô com um pouco de medo, eu confesso. Ai, meu Jesus. Não, filho, tá tudo bem, filho. Não tem medo não, tá?